Isaías 43, versículo 13 Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa quarta-feira. Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim de verdade. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela prosperidade, obrigado pela esperança e expectativa. Papai do céu, tu me deste uma noite de descanso e me concedeste o poder de acordar. Lembrar de ti é o mínimo que posso fazer e esperar em ti é o máximo. Abençoa todos nós, nos livra do pecado, abastece o nosso espírito com o teu poder. Máximo respeito. Shalom Adonai.